Hoje de manhã recebi a Comara, que veio visitar o nosso aeroporto, onde logo, logo estará a começão da obra do nosso aeroporto municipal de Breves, uma ampliação que custará mais de 60 milhões de reais, é onde vai trazer para nós aqui um desenvolvimento para a nossa região, um aeroporto que vai trazer aqui, muito importante para o município e para a região do Marajó. E eu queria agradecer uma pessoa em especial, a ministra Damares, que tem colocado força em nos ajudar, tudo que a gente tem precisado, ela tem conversado com ela, ela tem se colocado à disposição. Ministra, hoje nós recebemos aqui a aeronáutica, tenho certeza que tudo que está acontecendo é um fruto da sua luta junto ao Abraço Marajó. Desde o momento que o Abraço Marajó chegou em nossa região, muitas portas se abriram para o Marajó, estamos vivendo um momento muito difícil, que é essa questão do coronavírus, uma doença que chegou aí e que interferiu muito, que mudou o planejamento de muita coisa, mas eu tenho fé em Deus que isso vai passar e que todos os projetos que estão ali em pauta, vamos caminhar com eles para trazer o desenvolvimento para a nossa região. Muito obrigado, quero lhe pedir mais uma vez, hoje eu conversei com o coronel da Comara e é onde eu quero pedir o seu esforço, que até junho eles comecem essa obra. Ele me falou que depende de uma situação na Secretaria de Aviação, que se realmente desce a deliberação lá, eles já vão baixar com os equipamentos deles que estão lá em Eroschiminã e vão descer em breves. E que através dessa obra, ministra, vai gerar muito emprego no nosso município, vai gerar mão de obra local, eles vão contratar tudo aqui, então vai trazer um aquecimento na economia do nosso município. O senhor não sabe a importância que isso nesse momento é para nós. Então eu lhe agradeço e conto com o seu apoio, como sempre tem nos ajudado. Muito obrigado.